Hey, hey, eu vizinho, 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 dá a Thugga para mim, Opa! Lá Vieta, lá Vinho, Amém. 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 Mojo camarada Yuri Meo Yusk Yedidia Yusk Yusk Diana Dajse Dajse Tudo bem, sim. É, 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 é. Pera, gente, a vida. Ale bode, Emra, já, já Bode, Emra, já, já Emra, já Emra, já Me perdi, Não vai, Emra, já Emra, já Amém, 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 amém 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 O que é isso? 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 O que é isso?